É meu povo, então você estava pensando em vir para Montreal, essa cidade das artes ali, a cidade das lambretas europeias, você estava pensando em vir para cá fazer o seu colégio privado, pegar o seu PGWP e aí quem sabe aplicar para uma residência permanente? Pois é, colégios privados não darão mais, alguns colégios privados não darão mais PGWP aqui na província de Quebec. Mas calma lá, não se desespere, eu já me desesperei muito essa manhã e eu vou trazer informações importantes para vocês aqui, eu sou o Matt Gazola e você está no canal mais claro e direto do YouTube. Então pessoal, acordei essa manhã aí com mais de, olha, 20 e poucas mensagens no WhatsApp, pessoal desesperado que saiu uma notícia que quem se formasse depois de setembro de 2023 em colégio privado, alguns colégios privados, então não são todos, ok? Alguns colégios privados que não são subsidiados pela província de Quebec, não poderiam mais aplicar para o PGWP, o visto de trabalho aberto pós-formação, que você sabe que você tem direito nisso dentro dos colégios públicos e privados aqui na província de Quebec, não é mesmo? Então, o pessoal quer se formar depois de setembro de 2023, não ia poder mais aplicar isso e aí, rapaz, o mundo veio abaixo, porque muita gente construiu sua estratégia baseada nesse PGWP aqui nos colégios privados na província de Quebec, em especial aqui na maravilhosa cidade de Montreal, que tem um monte de pólen voando, eu tenho uma rinite, você pode ver na minha cara aí, tá ok? Todo mundo me olhando, eu espirrando no meio da rua, achando que eu estou passando aquele vírus lá para a galera, mas não é, tá? É rinite. Então, muita gente que planejou, fez essa estratégia, ficou desesperada. E agora vocês sabem, se vocês estão acompanhando minhas lives, que eu vou passar minha opinião aqui, eu vou falar a real de tudo que aconteceu, ok? Vamos lá, quando saiu essa notícia e muita gente se apavorou, eu já de cara já falei, vamos calmar, calma o coração, porque não é bem assim, saiu só uma notícia, na verdade saiu só essa notícia aí, num veículo de comunicação aqui, e lá estava dizendo que o ministro tinha decretado isso já, mas isso não estava em lugar nenhum oficial, até que o site da imigração canadense atualizou as regras do PGWP. Eu tenho um grupo com muito, muito, muito estudante de colégio privado aqui, meus estudantes, pessoas que vieram para cá, para Montreal, com o meu auxílio, e eu falei para eles, calma, porque não pode ser bem assim, não é que não é bem assim, porque ninguém sabia, mas não pode ser bem assim, porque não pode chegar do nada e falar, ó, a partir de tal data, quem se formar depois dessa data aqui já era o PGWP. Não pode, porque você estraga o planejamento de milhares de pessoas, né, e isso daria um quebra-pau geral aqui, vamos falar bem honestamente, imagina, os colégios iam quebrar o pau, manifestação, os estudantes também, porque imagina, um estudante que investiu dois anos aqui e vai se formar depois de setembro de 2023 ia perder a chance do PGWP, ia dar confusão. Eu falei isso para o pessoal, calma, vamos esperar. Atualizou o site da imigração canadense e aí veio o correto. Então, o pessoal que começar suas aulas em colégio privado, alguns colégios privados novamente, eu vou deixar a lista aí embaixo na descrição do vídeo, quem começar as suas aulas após setembro de 2023, aí não poderá aplicar para o PGWP, ok? Então, vamos lá, fica tranquilo se você já começou o seu colégio privado aqui na província de Quebec. Ou, se você está planejando para começar até setembro de 2023, nada mudou para você, ok? Então, cuidado com essas informações aí sensacionalistas que estão na internet. Cuidado com os grupos que vocês fazem parte de WhatsApp, de Facebook, de qualquer coisa, porque é cheio de especialista aí em teoria do caos, né? De falar coisa que não sabe, beleza, pessoal? Então, fiquem tranquilos. Mas, é isso para agora, o que tem para hoje. A partir de setembro de 2023, você não vai mais começar um colégio privado aqui nas províncias de Quebec e poder tirar o seu PGWP. Novamente, só em alguns colégios você ainda vai continuar podendo. Então, não se desespere. E eu, eu, Matt Gazzola, vou começar a aconselhar as pessoas. Tudo bem que é para quem começar a partir de setembro de 2023, mas eu vou aconselhar as pessoas a começarem no máximo, no máximo, em abril de 2023, ok? Mais que isso, eu vou dizer para as pessoas, cuidado, é muito arriscado. Por quê? Porque se você começar o seu colégio depois de abril de 2023, digamos que você começou em junho, ok? E por algum motivo, o governo canadense emitiu o seu visto de estudante com uma data de expiração menor do que a data de conclusão do seu curso. Às vezes acontece, a imigração erra, ok? E se isso acontecer e você não perceber e deixar para aplicar para uma extensão de visto ou até mesmo para um novo visto após setembro de 2023, você também vai estar fora do PGWP, ok? Então tem que tomar muito cuidado e é por isso que é importante conversar comigo para fazer o direcionamento, para você fazer certinho a sua estratégia, tá bom? Entra no meu site, metgasola.com e a gente vai conversar certinho sobre isso, se essa é a sua ideia, ok? Mas eu sugiro que você acelere esse processo, beleza? Porque vai acabar a PGWP aqui. College privado ainda vai valer a pena? Vai valer a pena, ok? Tem até um vídeo no Maxflix aí que fala sobre as... College privado vale a pena? Vale a pena, ok? Dei uma cortada aqui que eu dei uma espirrada boa, beleza? Então eu não ia deixar isso no vídeo, mas vale a pena ainda por ser mais barato ainda que colégio público e você ainda continuará podendo fazer a francização, né? Estudando francês, sendo pago pelo governo aqui na província de Quebec, beleza? Então para não ficar só na minha fala, né? No Metgasola, vamos trazer aí um videozinho do consultor regulamentado de imigração que eu trabalho junto, que é o Diego Paiva. Então ele vai passar aí as informações detalhadas para você sobre essa mudança. Então não se desespere, mande esse vídeo aqui talvez em grupos aí que estão criando o problema, fica calmo que está tudo certo, só não demore para tomar uma atitude de vir para cá antes, né? Você tem que vir para cá antes que tenha essa mudança aí acontecendo. Mas antes também eu quero falar uma coisa de opinião. Por que que isso aconteceu? O ministro da imigração falou que está vindo muito indiano para cá. Os colleges privados estão abrindo, cada college abre aí em cada esquina e vendem para o mercado indiano e trazem muito, muito, muito indiano para cá só para ganhar dinheiro os colleges, né? A maioria dos colleges. E eles não querem isso. Ele falou, não queremos isso aqui na nossa província. Então a província de Quebec... Ei, meu Deus do céu. Ah não, isso aqui vai ficar. Vai ficar no vídeo. Você que assistiu aí, comenta aí embaixo o que você achou disso aí, tá? Então eles não querem muitos indianos aqui. E eles falaram isso abertamente. Claro que, claro que eles deram uma notícia assim, né? Não, porque isso aí está prejudicando os indianos, porque estão vendendo para eles o sonho da imigração e não ser... Vamos traduzir que agora o Matt Gasola não fica mais passando pano e falando coisas bonitinhas aqui. Fala a realidade. A província de Quebec não quer muito indiano aqui, beleza? Então, é por isso essas mudanças. Fica aí com as palavras do Diego e a gente se vê na próxima. Se cuide e um abraço. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Diego da Totem. Eu normalmente não apareço muito por aqui para falar com vocês, mas hoje especialmente eu vim aqui para dar um recado, porque surgiu uma notícia do governo de Quebec falando que alguns colégios privados da província de Quebec vão deixar de oferecer o PGWP e isso foi uma notícia que impactou muito nossos clientes e tem muita gente muito preocupada com isso. Então, eu vim aqui só para dar um esclarecimento de que a partir de setembro de 2023, sim, alguns colégios privados de Quebec vão parar de ser elegíveis ao PGWP. Então, isso é uma coisa que lá na frente a gente vai ter que ter em mente que agora não vão ser todos os colégios privados de Quebec que vão dar esse direito ao estudante. Agora, para aquelas pessoas que ainda estão se planejando, que ainda não começaram o seu plano Canadá e que querem fazer um colégio privado em Quebec, essas pessoas ainda não vão ser afetadas. Então, se você já começou um colégio privado em Quebec ou vai começar um colégio privado em Quebec, desde que não seja depois do dia 31 de agosto de 2023, o início das aulas, tá? Então, se suas aulas iniciam até agosto de 2023, você continua sendo elegível ao PGWP, ok? Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Se você está vendo esse vídeo através de post, vai no nosso Stories, que lá vai ter o link aqui para você acessar. E eu vou deixar o link também na nossa bio aqui do Instagram, beleza? E outra informação também importante é que caso você tenha um Study Permit para completar o seu programa de estudo em Quebec, e aí por algum motivo que seja, você precisa estender o seu Study Permit depois de setembro de 2023. Nesse caso, a pessoa não vai poder estender o Study Permit, tá? Então, quem estiver nessa situação, vão ter duas possibilidades. Ou a pessoa troca de colégio, vai para um outro colégio, estende para terminar o curso em outro colégio e ela vai continuar sendo elegível ao PGWP pelo período que ela já estudou naquele colégio privado no seu primeiro Study Permit, tá? Ou ela não vai poder estender o Study Permit dela. Então, se você está num colégio privado, iniciou o curso antes de setembro de 2023, e a graduação é depois de setembro de 2023, você não pode falhar em matérias, você não pode pedir extensão do seu Study Permit por motivo nenhum. Porque um dos princípios básicos de solicitar um Study Permit é que você vai estudar em uma DLI, Designated Learning Institution. E como esses colégios privados de Quebec vão perder essa denominação, você não vai ser elegível ao Study Permit. Então, não vai ter como pedir extensão de Study Permit para esses colégios específicos após setembro de 2023, tá bom? Se tiver com mais dúvidas, manda no direct para a gente, que a gente vai ajudar vocês. Vamos olhar aqui, caso a caso, os detalhes de cada estudante, de cada cliente nosso. Mas não precisa de desespero, não é nada como está sendo divulgado por aí, que quem estiver estudando em setembro vai perder o PGWP, isso não existe, o Canadá não faria isso com os estudantes. Isso já aconteceu antes em outras províncias, em Alberto, por exemplo, em 2018, quem quiser pesquisar no Google também, aconteceu essa mesma situação e hoje a gente já confirmou aqui com notícias oficiais, vou deixar o link aqui do site do Canadá para vocês, para vocês verem que não tem desespero, tá? Não é agora, é uma coisa lá para frente, para o ano que vem. Então, ainda tem bastante tempo aí para a gente trabalhar e aproveitar as possibilidades que a Quebec oferece aos estudantes internacionais nesse momento. Tá bom, gente? Muito obrigado, bom dia para vocês, aquele abraço.